E aí, pessoal? Oi, galera! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Caminhos a Explorar, que hoje quero te trazer aqui para conhecer um lugar aqui na Serra Gaúcha, a cidade de Santa Maria do Erval. Eu me chamo Daniel. E eu, Kelly. E aqui onde a gente está é bem no início da cidade. A gente já está no calçadão principal, atrás de nós já tem o leteiro da cidade e a gente já está escutando um barulhinho de água, né? Isso aí, vamos dar uma conferida? Vamos ver o que tem aqui atrás da gente, então vem junto. E depois vamos conhecer o que mais tem aqui na cidade também. Diz que tem muitos lugares bonitos. Vamos lá, então. Bem aqui atrás do letreiro de Santa Maria do Erval, a gente já encontra o Rio Cadeia aqui do lado. Dá uma olhadinha aqui. E olha que lugar bonito. Tem vários espaços para você vir, sentar, ficar com a sua família, bem ao lado do Rio Cadeia. Um espaço muito bonito mesmo. Aqui a gente tem um monumento que foi feito em homenagem aos imigrantes alemães. Porque aqui a cidade é colonizada por alemães. Aqui marca os 170 anos da imigração. E ele fica bem aqui no centro, no calçadão também, onde a gente acabou de sair também da parte do letreiro da cidade. Então agora a gente chegou aqui numa barragem da CE. A gente não sabe se ainda gera energia ou não. É bem fácil de chegar até aqui. A gente está chegando nesses pontos tudo com GPS. Bem ali do centro, desce uma estradinha de chão, chega aqui e já é um lugar bem legal, bem diferente. E agora a gente vai tentar ir até a Cascata do Erval. A gente não sabe se vai conseguir ter acesso até nela. Que é logo aqui do lado. Vamos lá então ver se a gente chega nesse lugar. Galera, a parte de baixo lá da Cascata do Erval, por aqui, eu acho que é bom a gente não ir. Tem um caminho, mas tem uma placa aqui, ó. Atenção, área de segurança. Entrada somente de pessoal autorizado. Então nós não vamos arriscar ir lá embaixo. Eu vou fazer um sobrevoo de drone ali. Eu sei que tem um caminho que eu acho que consegue chegar lá embaixo, que é bem bonito olhar lá de baixo lá. Mas de drone já vai dar para dar uma noção de como é que é a Cascata ali. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente chegou aqui agora na Caverna dos Bubres, que é um dos lugares mais procurados aqui da cidade. Fica bem fácil de achar o lugar. Você vai continuar reto só na rua principal e na beira da faixa vai ter uma placa indicando onde você vai entrar. Dessa placa dá uns 500 metros até aqui. E a gente vai conhecer esse lugar agora e eu sei que aqui também tem uma cascata. Então vamos juntos. Tchau, tchau. A gente chegou então no final da trilha. O lugar aqui é bem fácil, nem é trilha, é uma ruazinha que chega aqui. Então aqui a gente já chega na cascata. O lugar aqui é muito bonito, cheio de belezas naturais, muito verde. O rio corre aqui do lado. O local aqui é grátis, não precisa pagar nada para entrar. É cuidado pela prefeitura, então é bom você também ter cuidado com o seu lixo ou alguma coisa aqui. Bem aqui do lado de nós também já fica a caverna. A gente vai ali dar uma olhadinha. E aí E aí Tchau. Olha que legal galera, o lugar que a gente chegou, a gente está numa caverna aqui, por isso o nome do lugar, Caverna dos Bugres, porque aqui nesse espaço antigamente os indígenas se abrigavam, os índios dormiam aqui para fugir de mal tempo. Tempo de chuva, então era esse lugar, por isso o lugar Caverna dos Bugres. Caverna dos Bugres A gente está aqui agora na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, que fica bem aqui no centro de Santa Maria do Erval, ela tem a data ali de construção 1935. Santa Maria do Erval inicialmente não tinha esse nome, como eu já disse aqui a origem alemã, o nome que eles deram aqui era Teval, espero que eu esteja falando certo, que significa mato e ervas, porque aqui tem muito disso. Até aqui do lado tem o relógio humano, a gente vai tentar lhe mostrar para vocês. E também mudaram o nome desse alemão para Santa Maria do Erval, porque acharam mais fácil de ser pronunciado. Então escolheram Santa Maria, porque são devotos aqui, e do Erval por causa das ervas. Bem ao lado aqui da igreja a gente encontra o relógio humano que eles falam, porque como é que vai funcionar? Você vai parar bem aqui no meio, onde sua sombra apontar é mais ou menos o horário que vai ser. Só que no nosso carro nós estamos bem meio dia, minha sombra não vai apontar para lado nenhum, mais que nem aqui. Se apontar para esse aqui, o horário das 7 às 9, o órgão é o estômago e a planta medicinal é o manjericão. E assim por diante, cada horário tem o seu órgão e a sua planta também. Bem aqui atrás de mim fica o Museu Professor Laurindo Wier, que é um memorial da arquitetura germânica. Aqui é um dos lugares que mais se tem maquetes no estilo enxaimel, as casas, que já existiram ou ainda existem. Bem aqui atrás, só que pena que hoje está fechado, então a gente vai ficar devendo para vocês ali dentro como é. Mas se você vier um dia para cá, quem sabe durante a semana é aberto, entre para conhecer o lugar. A gente chegou aqui em cima, então, da cascata do Marconi. Aqui já tem um riozinho bem vazio, é bem bonito aqui em cima, só que a gente está na parte de cima dela. Mas você consegue descer lá embaixo. Como a gente não vai ter tempo de fazer a trilha, o Daniel vai dar uma sobrevoada de drone para mostrar para vocês como é. A gente vai ter tempo de fazer a trilha, o Daniel vai dar uma sobrevoada de drone para mostrar para vocês como é. Então galera, aqui em cima da cascata do Marconi, a gente quer terminar esse vídeo, né Kelly? Isso aí, esse passeio aqui por Santa Maria do Erval que a gente fez, conhecer alguns lugares, né? Bastante lugar do interior, bonito assim, né? Bastante natureza, verde, para te passar o dia. Eu gostei bastante. Eu também. Então a gente pede que você se inscreva no canal, curte. Compartilha. A gente agradece todos os comentários que a gente está tendo. Isso aí. Também agradecemos pelos mil inscritos, né? Que a gente conseguiu. Esperamos alcançar mais pessoas que você possa compartilhar e que esses vídeos possam chegar até seus amigos também. Isso aí. Então até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.